Eu sou Jorge, tenho o prazer de viver nesta cidade com esta vista fantástica que podem ver aqui atrás. Uma das vantagens do meu trabalho, eu sou um business analyst, um project manager em áreas tecnológicas, é que a tecnologia está espalhada por todo o mundo e isso tem permitido nas multinacionais que tenho trabalhado ter contato com muitas culturas. Não se trabalha para um cliente aqui, hoje em dia, cada vez mais é globalizar. É preciso dar um saltinho para fora e é preciso ter essa valência de poder ter a vontade e experiência e saber lidar com as pessoas, tanto seja aqui como seja na China, como seja nos Estados Unidos, como seja no Chile. Sinto-me feliz em viajar pessoalmente, profissionalmente, passo em trabalho um dado ano fora do país, este passaporte todo carimbado de todos os lados é mais algum, é um bom exemplo disso. É importante sermos felizes com o nosso trabalho, gerir a motivação emocional de uma maneira inteligente é muito importante. É isso que eu procuro neste momento.